E olha, a Delegacia da Mulher de Rio Preto está investigando a suspeita de que uma menina de dois anos teria sofrido estupro durante o fim de semana. O caso foi no fim de semana, mas só veio à tona agora. Repórter Melissa Alcântara está em frente à DDM ao vivo. Tem as informações pra gente. Mel, ótimo dia pra você. Polícia já sabe quem é o suspeito? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, ainda não se sabe quem teria sido, então, o autor desse possível estupro. O que a gente pode afirmar é que desde o último sábado até a tarde desta segunda-feira, a menina teria ficado sob os cuidados do pai na cidade de Olímpia. E quando ela chegou em casa, a mãe, então, já aqui em São José do Rio Preto, percebeu que tinham lesões na genitália da criança. Ela correu com essa menina até a UPA da Zona Norte, onde essa criança passou por um primeiro atendimento. O médico achou melhor encaminhá-la ao Hospital da Criança e Maternidade, onde ela poderia passar por exames. E o delegado registrou esse caso como estupro de vulnerável e requisitou que fosse realizado o exame de corpo de delito no IML aqui de São José do Rio Preto. A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, que agora vai ficar à frente desse caso, espera, então, o resultado desse exame do IML aqui de Rio Preto para dar prosseguimento às investigações. Não é, Casa Grande? Só aqui em São José do Rio Preto, de janeiro a julho deste ano, já foram registrados 66 casos de estupro de vulnerável, que inclui aí não só os menores de 14 anos, como também os idosos e pessoas com algum tipo de deficiência. Voltamos com você. Olha, fazendo uma conta rápida, pessoal, é como se fosse um caso a casa três dias. É muito preocupante o que passa na cabeça humana para ficar abusando, para ficar estuprando o vulnerável. Independentemente de quem seja aí, pessoal, isso tem que ser punido, tem que ser investigado, por isso que a DDM está em cima. e já conhece como que agem aí esses abusadores, esses estupradores. Então tá ligado, a gente continua acompanhando. Imagine, né, meu, dois anos de idade, a criança aí vítima de uma situação como essa. É realmente lamentável e repugnante saber que tem gente que ainda faz isso com criança. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.